Boa tarde a todos, em primeiro lugar, muito obrigada pela organização, por ter convidado para falar desse tema tão polêmico, porque eu fico bem feliz que a Gisela começou antes de mim, que eu já introduziu um pouco de um dos tocos principais da minha apresentação, que é o povo, na verdade, mas eu também vou falar para vocês, não somente da importância do povo, mas de algumas ameaças que a gente tem visto bastante nas unidades de conservação do Senado e que, por conta disso, a gente tem que começar realmente a pensar em discutir em planos de manejo que não seja simplesmente a exclusão do povo, por exemplo, como é em grande parte das unidades de conservação. A Gisela já teve uma introdução bem geral para vocês do Senado, mas algumas coisas vão passar um pouco rapidamente, só para não ficar tão definitivo, já do que foi falado. Então, como vocês podem ver, o Cerrado abrange uma extensa área abrangida, porque hoje, infelizmente, essa não é mais a área original que a gente tem em Cerrado, no Brasil, e, infelizmente, como vocês podem ver, que vai desde a região norte até o norte do Paraná, em alguns locais, como no estado de São Paulo, hoje em dia, a gente se encontra muito com a história de o Cerrado, e o que eu vou mostrar para vocês é que, geralmente, a gente, aqui no estado de São Paulo, quando fala de Cerrado, pensa nesse tipo de vegetação aqui que eu estou produzindo um de ozeio, que é uma vegetação de Cerradã, em contato, que é um falimento em Corumar na Índia, circundado de plantação de cana de açúcar, e esse pequeno falimento já está excluído de qualquer tipo de súbio, tanto de pasteiro, quanto de fogo, a mais até os 40 anos. Então, a gente vê que é uma fisionomia praticamente formada por árvores, com o extrato ervaço aqui, eu estou mais perto de uma trilha, então a gente até consegue ver um pouquinho de extrato ervaço aqui, mas uma das características que a gente vê no Cerrado é que a verdade que tem essa fisionomia forestal, a gente vê bastante entrada de luz dentro dessa vegetação, né, então a gente vê isso um pouquinho, se vocês conhecem mais a nova política, que já é o tipo de vegetação que quando a gente entra, não tem tanto entrada de luz assim no sub-bosque, como esse tipo de vegetação. Mas, na verdade, a maior parte do Cerrado é formada por tipos de fisionomias que a gente desconhece, porque no estado de São Paulo, elas praticamente não existem mais. Então, essa é uma foto do Jalapão, que é uma área que eu estou contindo, que hoje, nessa região, a gente tem mais ou menos um milhão de territórios sobre proteção legal. Então, é uma área contínua de proteção legal, que é dentro de uma situação ecológica de um macicatório de abas, no qual a maior parte do Cerrado que a gente encontra lá tem esse tipo de aspecto aqui, de um campo sujo. Vocês podem ver que já o extrato urbácio, ele é bem mais dominante. Se eu colocasse aqui a parcelinha que a Giselda mostrou para vocês, que vocês veem também, a gente tem um aspecto muito grande, é que a gente não tem o hábito de olhar para baixo, a gente tem o hábito de olhar para cima. A gente tem o hábito de olhar para cima, a gente tem o hábito, repitos, assim por diante. Mas, se vocês andam aqui e acham que só tem capim, tem capim, vários, na verdade, se vocês começam a abrir um pouco de direção, vocês vão encontrar um tipo de flora bem desconhecida na maioria das pessoas, porque a gente realmente não traz essa definição para essas herbáceas. A beleza do cerrado é porque, em poucos passos, às vezes, a gente encontra uma heterogeneidade tão grande que é... e essa heterogeneidade não é só estrutural. Aqui, a gente tem essa área mais aberta, dominada, então, por deninoides e herbáceas. A poucos passos, a gente já tem uma área com afogamentos rochosos, no qual a gente tem um tipo de vegetação um pouco diferente, estruturalmente, e de configuração das espécies também. E aqui, a gente já tem... Isso aqui é no jalapão também, que é essa área do Espírito Santo, no qual a gente tem essas encostas, essa cerca da forma de tabuleiro. Aqui em cima, a gente tem um tipo de vegetação única, e nas encostas também a gente tem um tipo de vegetação bem diferente. Então, essa heterogeneidade de árvore que a gente tem acaba levando a esse grande número de espécies que a gente tem no cerrado. Esse é um outro tipo de fisionomia bem clássico do cerrado, que a gente encontra bastante na parte central do Brasil, onde a gente ainda tem áreas bem diferentes no cerrado, mais ou menos intocadas, digamos assim, outros nem tanto, no qual vocês podem até poder olhar e falar assim, nossa, isso aqui parece um pouco com aquilo que a gente vê nas fotos de sabana. Então, aqui a gente tem esse extrato herbáceo bem dominante, e essas árvores, às vezes, isoladas, e alguns adultos, então, em frente. E também tem áreas, por exemplo, aqui em os campos comestres, na Serra do Supó e Minas Gerais, no qual a gente tem esse mosaico, então, de tipos diferentes de vegetação, no qual a gente encontra afloramentos rochosos com um grande número de espécies de eventos, então, na grande parte da interesse, nos rágeis nessas regiões. E essas áreas, então, às vezes, um pouco mais até agilosas, com um tipo de solo diferente, no qual a gente encontra outro tipo de estrutura e de composição da comunidade vegetal. Só para mostrar para vocês como essas mudanças das certas condições do ambiente acabam mudando um pouco, e seria como alguns daqueles fatores que a Gisele já mostrou para vocês, de o que que condiciona essas fisionomias, aqui eu tenho um limite entre um campo úmido na vereda e um campo sujo onde ela fala, no qual vocês podem ver que aqui, mais ou menos, muda de cor a agitação. Se vocês estivessem caminhando aqui, pode acreditar. E aí, tem um pequeno pedrazinho, um único telê, então, e aqui vocês iam estar andando num sol bem herenoso, e quando passassem para cá, eu poderia também enxar com a pé, porque é uma área de grande solo, então, tem bastante que a água, o sol fica bem enxacado, e a gente deve estar todo, então, a água fica bem, fica as frequências para o solo. Então, esses são tipos de fisionomias que a gente encontra, por exemplo, em Minas Gerais, a área de Minas Gerais, e mais no centro que o Brasil vem, e a nossa área de contrário são as veredas, né? Então, aqui vocês podem ver que não existem árvores. Se eu tivesse mostrado o resto da foto com vocês, era uma área de campo úmido, totalmente descobrido de árvores. Geralmente, nessas veredas, a gente vê algum... Às vezes, tem curso d'água, às vezes, não tem, mas ela é bem caracterizada, nessa região, pela presença, então, dos buritis, que são essas palmeiras que estão aqui, e das buritigãs, que são as outras palmeiras aqui, também dependem dessa área. Mas essas palmeiras, elas não conseguem se estabelecer em qualquer área desse campo. Então, é uma área de campo úmido, às vezes, bem diferente, bem extensa, com a presença, então, desses buritis, diz aonde tem mais árvores. E aí, isso aqui é uma coisa que diz, ou na minha, talvez, que a gente menos tem familiaridade, talvez a gente ache que é menos importante, porque é totalmente descoberida de árvores, que são os campos úmidos, mas que a riqueza de espécies nessas áreas é muito grande, e às vezes espécies minúsculas, ou espécies grandes, como essas sejam calácios, os chuveiros, que a gente encontra, muitas vezes, dependendo da área, se você passa com a chamada do dia dele, de floração dos chuveirinhos, vocês vêm campos gigantescos só com esse tipo de plano também. E é de uma beleza cênica muito grande, e que, geralmente, é totalmente ignorada em quanto de concentração e assim por diante. Porque isso daqui, se você transforma o dia seguinte em pasto, é muito mais fácil de você passar desapercebido, porque se tivesse em árvores, é que alguém chegasse aqui, eu também te colocasse lá, ou as árvores que estavam ali. Então, é muito mais fácil a gente passar desapercebido quando a gente muda esse tipo de ambiente. E, além disso, é tudo capim, né? Foi o capim, o capim, o montamento sempre acontece, como tem essa mudança no mundo da terra nessas áreas. Essa é uma vista de cima da sala do Espírito Santo para mostrar para vocês como é heterogênea essa área. Então, a gente está mostrando para vocês em uma outra escala, e agora está mostrando para vocês em uma escala de paisagem, no qual a gente vê que, realmente, é tudo muito heterogênea. E, além disso, a gente vê áreas bem planas, então, eu estou em cinco quilomontâneas, mas o resto aqui é tudo plano. Então, toda essa área aqui formada por campos, aqui vocês veem uma menor cobertura de luminosas, aqui vocês veem um adensamento de luminosas, aqui vocês veem essas áreas de topo um, que veem extensas, com os bonitins no meio, esse fundo do poço d'água, e muitas vezes eles formam ilhas isoladas no meio, esse campo sujo, nessa direção considerada mais seca. aqui a gente vê outra, aqui no fundo a gente vê o tipo de uma montanha e assim por diante. Então, essa raiz, e também a paisagem, o cerrado é bastante heterogêneo. E aí, falando um pouco do perrego, eu vou mostrar para vocês, então, nessa parte que a gente está mais no centro do Brasil, a gente está falando mais dessa parte do planalto central, então, às vezes, a gente tem áreas bem planas, mas, muitas vezes, a gente tem essas áreas de montanhas, de forma de tabuleiro, que também é muito pequena espécie. Então, dependendo da região que a gente está no centro, isso aqui são paisagens bem diferentes daquela onde a gente está acostumado a que a gente está acostumado aqui no centro do centro do solo, né? Então, só para mostrar para vocês um pouco da importância dessas áreas de cerrado mais abertas, que geralmente a gente ignora porque a gente não conhece ou porque a gente nunca viu esse imediante, né? Esqueçam as braquiárias aqui na ponta. É só para ver aqui a parte mais bonita. O cerrado, ele considera o cerrado mais pequeno espécies vegetais do mundo. Então, ele está dentro desse grande grupo de vegetação chamada salanas, que a gente também encontra na África, encontra na Austrália, só que nenhuma delas é tão pequeno espécies vegetais que a gente tem aqui no Brasil. Então, além disso, ter uma grande grupo de espécies evidências, que está tão meiaçada, mais de 100% da área de escada original, já ter sido destruída, ter sido transformada em outro tipo de uso de terra, ela foi considerada, junto com a Mata Atlântica, um dos hotspots de universidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente não pode ignorar a informação que o cerrado tem dentro de outros tipos de vegetação aqui no Brasil. Mas, infelizmente, esses dados são de 2005. Eu acredito que isso aqui já mudou bastante. A gente tem, em 2005, a gente tinha mais ou menos 44% da área coberta com o cerrado antigo. Então, quer dizer, muitas das áreas já foram destruídas, foram transformadas nisso. Então, isso é uma página muito dica. Se algum dia vocês escolham o gelatão, peguem a estrada via via, no qual vocês vão entrar em quilômetros e quilômetros de produção de soja e, abruptamente, vocês entram no parque salarial do gelatão. Então, é uma coisa muito incrível. Tem soja, se torna soja, começa a ser rápido porque é o gelatão do celular. Tudo que no aracarque já foi transformado, hoje em dia, lá não tem só soja, ele funciona no mal, o grão, também, outros tipos de cultivos, mas o que eles façam é passam com o trator removendo todo o solo porque o que eles não querem é só o gelatão do gelatão. Então, eles revolvem todo o solo, destrói toda a parte do cenário sobre o terreno para que o cerrado não volte e, aí, como a gente falou, eles restaurar isso é muito difícil. Ou, muitas áreas que já nascem muito, uma paisagem mais comum para a gente aqui no estado de São Paulo, muitas das áreas do cerrado foram transformadas em condições de vinhos e de otanitos. Esse é um exemplo da estação experimental do Tirapim no qual a gente pode ver que, às vezes, a gente até encontra algumas árvores de cerrado nesse trato interior, mas, se a gente for procurar por plantas mais herbáceas, a gente vai encontrar geralmente um vazor, ou seja, para que a água não se assalou. E, aí, entrando nessa problemática dos passos, não estou falando de passos nativos, estou falando de passos plantados, que é o grande problema que a gente encontra no cerrado, é uma área bem extensa, e é isso que a gente encontra geralmente. Isso aqui é uma área, é uma unidade de conservação do norte de Goiás, que era uma antiga fazenda, que era utilizada pela proteção de gado, e, eu não sei se vocês conhecem, mas essa aqui é a Baribeira, agora está muito alta, não é muito segura, mas a Baribeira praticamente cobre a área dessa área que a gente estava explorando, colocar as aulas experimentais, por exemplo. Essa daqui é uma área da estação experimentada de girafina, que, em alguns dos palores de pinos, esses pinos foram retirados, eles eram explorados por isso, em engenhação, em algumas áreas. Essa é uma área que o pinos foi removido em 2000, e o que a gente pode ver é que, apesar de ter algumas espécies aqui que conseguiram se estabelecer, todo o subbosque é formado por espécie invasora, principalmente para criar um grupo dentro dessa área. Então, se a gente pensa, a gente pode deixar essa área para regenerar a sua alunina, ter essa situação para conseguir, então, ganhar a proteção que a Baribeira se estabelecer nessa área, conseguir retornar ao seu mapa que tinha antes, ou se a gente tem que fazer, aplicar alguma ação de maneira nessa área para ajudar com que o seu mapa se regenere um pouco mais rápido, ou deu um empurrãozinho nele, nessas áreas. Isso é uma área, era uma área de arquitetrinda, isso aqui tudo é capim gordura, capim colombião, aqui tem perídeo, aqui mais para trás também tem capim gordura, e o que aconteceu nessa área, era uma área que era muito elaborada também, desde 1926, então, essa área que é conturada pela Fundação Boticário, e o dado que foi tirado dessa área, mas as invasoras ficaram, o que aconteceu em 2011, então, esse é um tipo de vegetação que é sensível ao fogo, o que aconteceu em 2011, é que teve um grande incêndio, vários fogos de incêndio na reserva, o fogo chegou aqui, e o que acontece geralmente é que o fogo vem, e aqui ele para, porque aqui ele não consegue entrar, não tem um livro, entendeu? Com a presença dessas espécies invasoras, o fogo adentrou mais ou menos cinco metros aqui nessa mata e acabou atuando muita água dentro da França, então, a presença dessas invasoras aqui acabou alterando, então, todo o regime de fogo dessa forma que é o fogo dessa área de vereda. Então, aqui o exemplo, essa é a Elisabete, é velha de doutorado, é um movimento do meu tamanho, então, isso tudo é de capimordura, era super difícil andar nessa área, porque a gente estava andando nessa área de vereda, então, vocês podem ver, a gente chega até a borda aqui de onde tem essa mata e no ano seguinte, logo depois que a gente foi nessa região, esse aqui era julho, quando chegou em setembro, então, o que eu sei que o queimou tudo isso, e aí o fogo entrou nessa área de mata, o que geralmente não acontece. Então, as espécies invasoras, elas, na verdade, são um grande problema hoje em dia, com a grande área de conservação do Senado. Porque, praticamente, toda unidade de conservação do Senado está aqui presente. Eu não andrei tanto para o Brasil nas unidades de conservação do Senado, mas a única que eu vintei na antiga invasora do meio da educação era a parte estadual de Alapão. A última vez que eu fui, eu já me passo para o estado de braquiária e aí a minha esperança de ser a unidade de conservação sem invasora já foi para o BDL, porque, como a gente já conhece essa grande capacidade da braquiária de invadir, nas antigos, eu pensei, então, o que vai acontecer na cenária da cidade. Ela tem um efeito negativo bem grande no extrato urbáceo e ela altera o regime de fome. Eu vou mostrar para vocês como que isso mais ou menos acontece. e o que a BDL já viu no trabalho dela é que a presença da braquiária, então, aqui é a braquiária e aqui são parcelas que têm braquiária e aqui são parcelas que não têm braquiária, só que a indicação e o que a BDL viu é que quando a braquiária está presente no ambiente, há um aumento na altura das chamas. Mas o que é isso significativo? Isso é importante porque, se na área você tem árvores que têm as gemas somente na parte aérea, ou seja, elas não conseguem brotar, esse fogo vai atingir essas gemas e provavelmente vai matar essas árvores. Muitas árvores do cenário vão começar a irredotar. Se você tiver árvores sensíveis, elas vão conseguir hidrotar. Então, só para mostrar para vocês, porque como o assunto do fogo é muito polêmico, eu não estou falando para quem coloca como Amazonas, como Patronítica, não é isso. Existem tipos de vegetação que são dependentes do fogo ou são influenciados pelo fogo. O que é tipo de vegetação? que são sensíveis. Se você colocar fogo nesse tipo de vegetação, você vai causar um impacto negativo e um dano muito grande. Em outros tipos de vegetação, isso não vai acontecer. Então, apesar de a gente ter essa resistência bem grande aqui no Brasil que for, não sei lá, agora o subjetivo e muito socai que ele é realmente, o cerrado, eu vou focar aqui no cerrado, é um tipo de vegetação que é influenciado em muitas vezes dependentes do fogo. Então, isso são questões, isso tanto evolutivamente falando quanto ecológicamente falando. Então, aqui é um dado da Vanda, só para mostrar para vocês com a área, o tamanho da área queimada, mostrando que ao longo do tempo a gente vê que apesar da Amazônia, que é um tipo de vegetação sensível ou é muito utilizado por essas pessoas correm, árvores e queimam, sendo que isso aqui que é a prática desde alguns índios na Venezuela, por exemplo, quando ele está com a área queimam, os cenários sempre aparecem em destaque do tamanho de área queimam, porque a gente feira o ano e vai virar vocês queirem um pouco, uma hora, e vai virar as coisas. Então, só para mostrar para vocês, isso aqui é um mapa de fogo de incêndio, esse fogo de incêndio é a questão de educação nativa, não é? Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho, vocês podem entrar na página do INPE, o INPE fornece esse tipo de informação, então, só para mostrar que vários pontos do Brasil do primeiro mundo, né? E isso daqui é de fevereiro a março, então, observa que tem várias artes de Mato Grosso, Mato Grosso no Sul, queimando, no estado de São Paulo, aqui no programa, isso provavelmente ligado a um tipo de agricultura e assim por diante, porque aqui, de fevereiro a março, a gente está falando de uma época de chuva. Agora, pensando em vocês de hoje no ano passado, agora estamos no setembro aqui no passado, e agora estamos no futuro, então, só para mostrar para vocês que uma grande parte ou talvez o estado inteiro tem que estar rindo, de alguma maneira ou de outra, seja a área de pato, seja a área de campo, seja a área onde a gente está sendo nativa. Isso é espantoso, não é? Mas, gente, o mundo inteiro aqui, talvez vocês não sabiam disso, mas eu fiquei feliz que ela mostrou aquela figura porque eu trouxe uma obra para mostrar para vocês. Então, isso aqui é um modelinho da NASA mostrando, então, pontos que estão queimando no mundo ao longo de todo o ano. Então, vocês podem ver que em certa época do ano, essa faixa toda aqui do trópico está queimando. A gente tem a maior parte da educação saudânica do mundo e só para falar para vocês um pouquinho por que é importante a gente pensar nessa banda, nós somos 20% do território da cobertura do planeta e é responsável por grande parte dessa peça de carbono e das árvores e não ter tantas árvores assim como a gente pensa. A questão é que nessas áreas aqui, principalmente no Cerrado Brasileiro, nessas áreas onde a gente não tem árvore, a maior parte do carbono está debaixo da terra. Então, em investigações abertas a gente tem às vezes até cinco vezes mais o biomassa, ou seja, o carbono embaixo da terra e o que a gente tem em cima. Em cima passa fogo, você coloca o carbono de água, aquilo vai embora. Se você tem uma floresta, você coloca aquele carbono que vai embora. Debaixo da terra, é difícil. Eu trouxe esse outro mapa do bonde também, que a Gisela já falou para vocês, mostrando então as contagens de quem não é um mundo e eu só coloquei alguns dos hotspots de biodiversidade importantes que a gente tem só para mostrar para vocês que o povo nem sempre está ligado em locais degradados. A gente está falando de hotspots de biodiversidade locais de altíssimo endemismo como os boracapenses, como o Madagascar, a Bacilha de Terram com alto grau de endemismo também, de diversidade, parte da mesonéria, aqui eu não gostei de vocês, mas toda essa região do sul-oeste da Austrália onde você tem uma alta taxa de endemismo que é assim e ir em diante. Então é para só identificar um pouco essa questão do povo para sempre ligar com a regredação. Em séculos locais, sim, em séculos locais ele não é relacionado totalmente negativo. Mas a gente sempre tem essa imagem do fogo do fogo que é péssimo porque está chegando a séptica do ano a gente começa a ver o jornal de esse jornal que está queimando a gente sente a fumaça no ar a gente sente que o origem vindo às vezes tem uma direção nativa uma grande parte do policial de São Paulo queimora no interior também suscetível ao fogo de antricano e assim por diante. Então talvez seja por isso que a gente tem essa imagem do fogo mas simples dizer que ele é um fator importantíssimo com esse rato e sem ele fica difícil esse rato se manter com esse alto grau de diversidade que a gente tem. Então eu vou mostrar uma louca do linho um pouquinho diferente da Giselda porque o que me interessa aqui é falar um pouquinho então do fogo. Então a gente tem esses diferentes tipos de fisionomias que ela já mostrou para vocês e a gente encontra esse gradiente de queima de percorrência como ela mostrou para vocês antes. Isso aqui gente é muito difícil de queimar não é fácil de queimar não é sem se dar ar joga um pouco assim e se pega a queima tem que estar muito seco para queimar isso aqui é bem fácil de queimar. Então aqui mostrando esse trabalho de pinheira e da Giselda também essa área que ela já mostrou para vocês o que acontece quando a gente tira fogo de sacerdórias. O que acontece é isso as áreas mais claras que a gente tem aqui são áreas de fisionomias abertas essas áreas mais escuras de fisionomias mais fechadas por estados. Isso aqui em 1962 isso aqui em 1984 a gente vê que essas áreas mais abertas vão sumindo até chegar em 2006 onde praticamente a gente não tem essas áreas abertas e além disso também eles observaram que tem uma diminuição na diversidade dessas áreas mais fechadas. o que acontece com áreas abertas quando a gente tira fogo? Nem todas as áreas vão virar áreas florestais vai depender de vários fatores e tal e assim por diante mas é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer vai aumentar o acúmulo de biomassa naquela área o que é a biomassa? É o sapinho que vai se acumulando das outras flores que vão se acumulando e vão morrendo e o que a gente viu nesse tipo de campo aqui e olha aqui esse é um tipo de campo úmido então a gente pensa um campo úmido tipo vai ter esse acúmulo tão grande de biomassa morta isso aqui são dois anos de diferença isso aqui é uma área que estava escurida do fogo há dois anos isso é uma área que estava escurida do fogo há quatro anos que a gente vê que tem um aumento de uma comum de biomassa aérea e o que isso quer dizer? Quanto mais biomassa aérea tem nessas áreas aqui mais quantidade de material combustível para queimar para não pegar fogo quanto mais tempo eu deixo sem pegar fogo mais isso aqui vai se acumulando além disso ser material combustível para fogo isso aqui também impede que outras plantas aqui cresçam que são pequenas eu vou mostrar para vocês exemplo do capim da árvore por exemplo que é uma planta bem pequenininha que significa muito tempo sem que aqui é o árvore dela significa muito tempo sem que nessa área tem muita mais flor ele não consegue sobreviver esse tipo de ambiente então aqui eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês que aconteceu em 2010 no parque nacional de Elas então aqui que fica em Lulaça então aqui é o parque se não me engano ele tem que trazer aqui tudo muito tarde mas eu tenho de onde agora eu tenho certeza então isso aqui é uma foto do parque isso aqui é o parque que é o parque queimado aqui é o parque aqui da gente dá para ver a firmaça então se espalhando e dá para ver as frutas as frentes de fogo aqui isso é um parque queimado tem mais de 30% da área morrer um monte de bicho foi um escadalhado na região agora é que eu vi que deram o fogo depois de um mês a gente já vê que a vegetação pelo menos está se regenerando nessas áreas o que que acontece ter um incidente desse tipo uma queima desse tipo ninguém quer é muito difícil de controlar é muito difícil de você conseguir planejar como que você quer a queima perpetuar morte de animais evitar esse queimado de agitação que é sensível ao fogo que pode estar aqui no meio e assim por diante mas isso acontece porque a política geralmente das unidades de conservação é a exclusão do parque então por que a gente depois do quadro falso para vocês porque a gente ainda acha que o fogo é algo ruim eu vou dar dois exemplos clássicos para vocês de como alguns locais do mundo mudaram então a ideia de que eles tinham que manejar a vegetação se não eles vão ter queimas em ciências catastróficas que foi o que aconteceu no parque de Yellowstone em 1988 é um dos parques mais famosos nos Estados Unidos é o mais antigo é um parque bem grande é o hábita é a casa de muitos animais como o bisão aos russos o que aconteceu foi que em 1988 eles tiveram o verão mais seco desde 1934 e aconteceram nove incêndios causados por fogo e quarenta e dois causados por raio sim gente existe incêndio causado por raio e no Brasil existe bastante também foi queimado mais de 320 mil hectares e essa queima durou três meses ela só parou porque derrubou então eles não conseguiram combater esse incêndio eles utilizaram 25 mil bombeiros nove mil trabalhando ao mesmo tempo dois bombeiros isso custou 120 milhões de dólares e isso causou a morte de 300 mil quando isso aconteceu a partir de então mudou-se um pouco a política desse parque mudou a ideia de o que eles tinham que fazer a gente não pode mais escolher isso do povo no futuro porque senão de anos em anos isso vai se repetir o que aconteceu depois da passagem do fogo esse parque teve recorde de visitação nos próximos anos seguimos por quê porque a vegetação ele liderou ela repetiu ela faleceu e o parque ficou tentativo porque os animais começaram a pessoa conseguindo ver mais os animais que é um parque que teve recorde de visitação hoje em dia o Yeraston existe um ramo nele e na maioria dos parques dos Estados Unidos também como a gente do povo outro exemplo que eu dou pra vocês é o Rio de Janeiro que é um parque que é um dos parques mais visitados da água talvez do mundo mas na África do Sul pelo menos ele foi criado em 1898 é uma área gigantesca de salão e é super visitada por causa de vidas flores não visitada por causa dos animais principalmente e realmente é um parque da lice onde a gente consegue ver vários tipos de animais diferentes o Kruger ele desde 1900 e boa linha ele já tinha práticas de manejo que foram mudando ao longo do tempo devido às experiências positivas e negativas que eles tinham então o que eles resolveram em 1954 eles resolveram vamos estabelecer parcelas experimentadas de queima para dar subsídio para o manejo coisa fantástica é muito difícil a gente conseguir fazer isso aqui no Brasil então eles fizeram desapareceram parcelas experimentais com diversos são 14 documentos de coco que eles sabem e eles não têm até hoje esses experimentos de coco mais antigos que a gente tem coleta de dados e eles já tiveram como vocês podem ver aqui no texto vários tipos de diferenças de manejo primeiro eles queimavam em bloco depois eles não queimavam mais e aí a partir de 93 eles falaram não vamos deixar natural né o que é natural? só vamos apagar incêndio vamos apagar todos os incêndios que eu faço pelo ontem porque isso não é natural e todos os incêndios de raio a gente não vai combater porque isso é natural o que aconteceu foi que em 2021 vários meses sem chuva ventos fortes queimou 250 mil hectares de sabão em 3 dias e morreram 23 pessoas dentro do parque porque são mortes que atravessam os parques então há um problema e o parque que você faz por um fogo e morreram e também morreram em dois barco-parques tentando combater esse incêndio então isso destruiu várias áreas de encanto e os excêndios se vocês já visitaram dentro do clube tem várias áreas de encanto no qual você pode ficar então isso foi destruído vários animais morreram e a partir de então mudou totalmente política de maneira de ocorrer então hoje em dia o parque todo ele é manejado no fogo a decisão é feita pelos barras parques juntamente com os gerentes da unidade de conservação e eles colocam o fogo e deixam queimar a terra do parque uma próxima estrada uma série e assim por diante e dessa maneira eles estão evitando desde 2001 esse tipo de incêndio dentro do parque e aí a pergunta é quando a gente tem uma serrada isso? não é uma pergunta muito fácil de responder e eu vou dar só um breve relato histórico para vocês para vocês entenderem porque que eu estou falando que o fogo não é uma coisa do serrado ele é um fator que já faz parte do serrado então os primeiros relatos de onde tudo começou foi a partir de quando o planeta tinha oxigênio naquilo combustível teve o oxigênio naquilo combustível uma fonte de calor seja o material ou a produção do corpo pegava fogo muitos autores entendem que a expansão de vários tipos de vegetação e várias vegetações existem hoje em dia porque existiu fogo então por exemplo a expansão de plantas de verminha C4 que são as planilhas que a gente tem geralmente aqui do serrado ela foi estimulada então pela presença do fogo na área então nessa época do bioceno tem um aumento no fogo no mundo e isso é como coincide então com a expansão de plantas de C4 e assim por diante e o homem está presente no planeta é muito difícil a gente separar o homem do sistema porque como você separa o homem da expansão de plantas isso é muito difícil a gente fazer e o homem ele utiliza o fogo há muito tempo e ele é o causador de uma mudança nesse regime de fogo de natureza há muito tempo isso não é de fogo de agilidade de agilidade aí desde que surgiu esse trabalho ficou um pouco mais fácil de falar de fogo no cerrado por quê? porque antigamente a gente achava e o fogo não era presente a não ser assim no cerrado a gente achava que era coisa de 30 mil anos mais ou menos era recente mas esse trabalho mais sério para os moradores mostrou que algumas linhagens de plantas que são essas aqui que vocês estão vendo que estão em elas pequeno e frequentemente e tem atributos relacionados então a respostas ao fogo como as rebrotas e tem alguns liberdores e estiopórios e assim por diante são linhagens muito antigas e essa diversificação coincide então com o aumento de fogo nessa área e isso pode datar até 10 mil anos atrás então é um pouco difícil a gente falar com 10 mil anos é pouco tempo de intervenção de fogo na vegetação então quando eu mostro uma foto assim para vocês que coisa linda não sempre péssimo queimou ficou desse jeito aí a gente vai lá logo depois e isso gente não precisa chover até assim se você queima na sequinha em julho e vai em outubro a vegetação está recrutando bem assim então você tem um tempo de chuva quando chove isso é mais rápido é o que a gente tem observado e aí eu vou dar um exemplo de uma planta muito característica que eu sempre gosto de mostrar porque depois do fogo encerrado ele fica lindo ele floresce ele fica só ele fica droga mas às vezes as pessoas não vão na sequência também esse próprio coisa daquinha isso é uma superácea e é uma planta aqui vocês estão vendo que é uma área que eu não pegava fogo isso aqui de ter fogo isso é um dia depois do fogo isso são as inflorescências isso são três dias depois do fogo isso é uma semana depois do fogo eu posso dizer que eu tirei a copa daqui a planta e tirei as fotos pelas nossas perguntas de queima então é muito rápido essa resposta das plantas do cerrado eu vou dar pequenos exemplos que eu tenho que levar a caboclo de manejo de fogo um deles é o capim dourado então esse é o capim dourado não é a cabine é o capim dourado o que a gente usa para fazer artesanato é a haste então essa é uma área de campo úmido aqui vocês estão vendo as cabecinhas do capim dourado onde ele aparece esse capim dourado no gelapolo pelo menos foi feito uma corrente de pesquisadores comunidade local gestores de parque que queria ser conectado a partir de 20 de setembro a partir de 20 de setembro que é quando os alimentos já estão viáveis e as pessoas da comunidade local usam o fogo para manejo do capim dourado se você não coloca fogo na pereda há mais de 3 anos o capim dourado não dá fogo e eles não conseguem então colher eles colocavam fogo todo ano e através das pesquisas a gente conseguiu uma tarefa e colocou o fogo todo lindo é ruim então eles agora queiram a cada 2 anos quem quiser saber mais sobre o manejo do capim dourado bem rapidamente só para mostrar o que a gente está fazendo a gente tem dois experimentos para ajudar o manejo de fogo uma no norte de Goiás então aqui é a região que a gente trabalha aqui estão nossas parcelas experimentais no qual a gente queima diferentes épocas do ano para saber como que o fogo que é a melhor água para queimar e assim por diante então essas são fotos de queimadas que a gente faz todas controladas aqui o sensor então a gente mede desde como é a vegetação do fogo como que está influenciando o fogo como é o fogo como a vegetação reage depois do fogo e também estamos fazendo alguns experimentos para ver se a gente pode utilizar para manejo de minasura um dos experimentos lá em Goiás o outro é aqui em Tirapina na Estação Ecológica essa é a foto das nossas parcelas vocês estão vendo que tem as minhas aqui que estão de lutarão de pinos que foi retirada por 28 na direção da região que foi totalmente invadida por capim dourado e braquiária então essas são as fotos das parcelas que a gente tem na área e eu acho que só a mensagem para vocês levarem para casa é que a gente tem realmente que pensar em uma área nessas áreas porque quando a gente saber essas medidas de conservação a gente não tem outro pudente o regime de distribuição natural dessas áreas então se a gente tiver uma ideia de diversidade nessa área de conservar o cerrado a gente tem que pensar um pouco pela luta e elas tem o trabalho a gente ter que ser aqui obrigada